Não tem como não filmar gente, o trem é bonito demais! Olha aí! Olha uma coisa dessa, aqui é um filmando o outro, depois a gente junta aqui e o outro é demais! Olha onde nós vamos passar, olha só que coisa! Que alegria que é um lugar desse! Lindo! Vamos lá! 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 Sem palavras Olha só que coisa louca! Ô, louco! Olha só que coisa louca!